Bandidos invadiram a unidade de saúde do Parigô de Souza, na zona norte de Londrina, tá? Bandidagem entrou lá, descrevou até remédio. Enche a tela. No lugar do computador, sobraram apenas os fios. O aparelho ficava na sala da coordenação do posto de saúde do conjunto Parigô de Souza, na zona norte de Londrina, e foi furtado na madrugada. A farmácia do posto de saúde também foi atacada pelos criminosos. Daqui, eles levaram outro computador que ficava em cima dessa mesa e, olha só, arrebentaram os fios do ventilador da parede para furtarem o aparelho. E foi por essa sala que os ladrões entraram e saíram da unidade. Eles arrombaram uma das janelas do cômodo e utilizaram esse espaço minúsculo para cometer o crime. Esse é o segundo arrombamento registrado na mesma UBS em menos de dois meses. Na primeira vez, os ladrões também furtaram um computador. Os funcionários não aguentam mais tanta insegurança. Dificulta mais a espera que a população tem, porque a gente, o atendimento agora nas UBS é geralmente todo eletrônico. Agendas, a gente tem quase que o prontuário do paciente está todo eletrônico, né? A gente tem resultado de exames, dispensação de medicamentos que precisam ser usados pelo computador. Atualmente, o posto de saúde atende mais de 21 mil pacientes de toda a região norte da cidade. Mas, apesar de extremamente importante, a unidade não conta com nenhuma proteção. Os muros são baixos. O alarme foi retirado já há alguns anos. Câmera de segurança, então, nem pensar. Ficamos, assim, apavorados, tristes mesmo, porque a condição, a gente tenta fazer o melhor para a população. E vai ficando difícil quando você perde ferramenta de trabalho. Para quem depende de atendimento, a série de furtos não só nesse, mas em outros postos de saúde da cidade, é sinônimo de indignação. É difícil, né? Para todo mundo. Quem paga por isso é uma população, né? Mas aí teria que ter mais um responsável lá de cima para ajudar a corrigir essas coisas, né? Quando as autoridades não fazem nada, a gente não pode fazer nada.